A Anvisa se reúne na tarde desta sexta-feira para avaliar os pedidos de importação de duas vacinas contra a Covid-19, da indiana Covaxin e da russa Sputnik V. A repórter Márcia Fernandes está lá na Anvisa, tem mais informações sobre essa reunião e os pedidos, né Márcia? Bom dia! Oi Dani, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, está previsto para hoje, às duas da tarde, essa reunião da diretoria da Anvisa para decidir sobre esse pedido do uso da autorização excepcional e temporária e distribuição dessas vacinas, a Covaxin, que é indiana, e também a russa Sputnik V. A agência já negou anteriormente esses pedidos, no mês de março e no mês de abril houve a análise desses pedidos para o uso emergencial dessas vacinas e essa análise, eles chegaram à conclusão que elas seriam negadas por falta de boas práticas e de documentação. Mas as tratativas continuaram e hoje vai ter uma nova análise e uma nova decisão. Bem, ainda falando de vacinas, nós recebemos uma boa notícia ontem. Os Estados Unidos decidiram que vão enviar doses extras da Covid-19, da vacina contra a Covid-19, para o Brasil, por meio do consórcio mundial da Covax Facility. São 6 milhões de doses do imunizante. O Brasil faz parte de um grupo que foi escolhido para receber essas doses, um grupo formado por países da América Central e também da América do Sul. Então, mais 6 milhões de doses aqui para o Brasil. Dani? É isso, Márcia. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você.